Ah não, Slime! Para! Oh meu Deus! Outro vídeo que eu tô falando sem falar um oi galera, tudo bem? Oi galera, tudo bem? Como cê sabe, eu fiz a primeira parte do surf Eu vou fazer a parte 2 do surf Tá, então vou ter que... Surfe qualquer um Então galera, olha isso, ó Então vocês vão testemunhar o mito do surf 3, 2, 1 Ué mano, eu pulei Ó, eu não vou apertar... Como cês sabem galera O super não é pra apertar o botão de pular, senão vai dar merda 3, 2, 1 Vai acabar num rio Olha aqui, cê viu? 3 3 3 Ai dai, tá suja, ela tá... Não pode brincar Eu vou fazer cachoa Não, sim Vai ficar na cama Meu Deus galera Uuuuhuhu Noooossa Uuuuh, nossa Tá quebrando, pai Segura Opa, não Nossa, segura debaixo Minha irmã, minha prima As duas barulhentas Como eu te... Eu apresentei elas no último vídeo, né? Que doido E as min... No último vídeo O vídeo que eu tinha gravado, né? Eu... Calma, homem, calma a boca, cê não tem nem inscrito Fica no seu canto aí, calma a sua boquinha, que cê nem tem Calma a boca lá na rua, a boca da minha boca é na sua A minha irmã, você não pode descontar na minha boca, que a sua é de lixo A minha é limpa, a sua é de lixo, entendeu? Então que eu tô se ficando no seu canto Eu não sou de rua que nem você, sua trouxa E a boca atrás da sua... Aqui, ó A loucura, assim, ó Jake Calma aí, você come lixo, ok? Tenho que lado de ficar no seu canto Você tá bem, Yasmin? Ficando no teu Ela Não, ele As minas são sempre filhas Ai, meu Deus Essa é a sua idade, a sua idade A venda dela é em Blackburn Vai, vai Na terra Era uma carta pessoal, Jake Bom dia Oi 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 Olha Oi Ó Oi Ah mano, eu fui muito longe Então por que, Enope, você não me quer aqui? Enope, não pode, você prometeu A Olipo tem razão Mas eu conheço alguém que me apura por quebrar as direitos Quer conhecer? Enope, não faça isso, por favor Se você quer passar um tempo comigo e o Jake, podemos brincar juntos, foi o que você disse Uh, já chegamos Saia, Olipo Nossa Se você vai agir assim, então eu não quero mais ser sua amiga Oh Eloque, deixa o Victor em paz, isso já é lei a Bronwyn Ah, para de reclamar, Fiona Não acha que o Jake diria conhecer todo mundo? Ele está tentando assustar você, ele sempre teve ciúme do ele e agora está com ciúme de você Não, menina, eu quero saber Calma, eu vou botar um, dois, três Ah Eu morro por tudo Vou botar um, dois, três Vou botar um, dois, três Ou botar um, dois, quatro Sniper Emuses Ou, mano, não me esquecei que eu estava gravando aqui e não falei nada Inscreva-se no canal Que nem você, Yasmin Ah, mano Agora que eu tô na fase de mita Que o jogo vai começar a crachar Mas peraí, né? Deixa eu brincar um pouco Peraí, galera Tenho que tocar no meu slime pra me poder relaxar Se não eu vou sair do controle Só uma calma Um, dois e três Ai, furou Minha, não sei se a gente ia for Um, dois não que melhor não Ah, você está aí É nó que está com você É hora do passeio em diário É uma cima do ouvido Foram as pessoas de olhos grandes É hora do passeio em diário É hora do passeio em diário É hora do aforehã Minha, mas você está aí